O Natal para mim é uma data muito importante para todo mundo em geral. A gente necessita desse Natal para reunir forças. Você fica um ano inteiro trabalhando insanamente, fazendo mil coisas, e tem que ter uma hora que a gente pode dizer assim, aqui é o fim e agora é um outro começo. Eu acho que o Natal é esse rito de passagem de uma época para outra e que muitas vezes faz a pessoa se reerguer e começar novamente.